Bom dia pra você que teve reação e tá meio mole Gente, que peso no braço, que dor esse braço aqui, ó Esse aqui que foi que eu tomei da gripe, tá doendo, mas não tanto Esse aqui, ó, consegui não encher Tava olhando aqui a resposta de vocês sobre a minha pergunta, o que que eu boto no braço pra melhorar Tem gente falando que é água quente, tem gente falando que é água gelada Gente, decide aí, eu tô confusa, é água quente ou água gelada? Como estamos? Eu e Stephanie, gêmeas, gêmeas, do lançamento da Ju Ju, já estamos aqui, vendo aqui, ó, de olho em tudo, olha que lindo Muito lindo Eu gosto do pretinho, base Eu também gosto do preto Ai, eu adoro essa calça Essa calça é linda, né? Sim Ai, esse tá lindo, esse é minha cara, Stephanie Olha só, um babadinho, um ombrinho só É muito a minha cara esse Não é? Aquela preta Sim, vai ficar lindo Amém Gente, hoje eu tô indo com o João comprar figurinha A gente tá indo numa banca que é tipo na frente da nossa escola E hoje tem aula tarde, tem que voltar pra escola, a gente tá indo lá correndo Pra comprar mais E meu álbum nada, né? Mas tudo bem Consegui Peguei mais 20 pacotinhos, vou abrir agora Abre o pé, abre a gaveta Muito bem Muito bem Tô pronta para o lançamento Ai, gente, tô muito animada Hoje o lançamento da coleção da Juliana Do Canal dos Caçadores com a Quintess Meu Deus, eu tô muito ansiosa Porque eu sou muito fã, né? E olha só, eu já tô com um look Ó, essa blusa aqui É a coisa mais linda do mundo Eu amei o brilho, cara Meio furta-cor, não é? Ó, eu amei isso aqui Mas eu preciso dizer que o meu queridinho mesmo É esse short, gente Porque, sério Olha isso aqui Não, super confortável E eu queria mostrar pra vocês o tecido Que é isso aqui, só a Quintess mesmo Ele é muito confortável Ele estica, tipo E fica... Ai, vesti bem, maravilhoso É o amor da minha vida esse short Já é meu preferido E partimos A gente chegou aqui E a gente tá namorando as outras peças da coleção Eu já tenho essa aqui Que é uma das minhas preferidas Olha aqui, olha aqui Essa é linda E também essa calça que eu amei Ó, essa calça, que linda Você bota um cropped, assim, básico E reage, já reage Reagiu Reagiu Uma calça de brilho Um cropped, reage Ah, esse casaquinho Ai, quero Ai, quero agora Será que tem como levar agora? Leva Pronto, ninguém viu A gente tá podendo fazer esse evento aqui no Rio E receber todos vocês que foram, de fato, escolhidos a dedos, né, Ju? E eu vou passar agora a palavra pra Cassie Obrigada, Bruna Gente, o que falar, né? Boa tarde a todos Que honra, que alegria receber todos vocês aqui E aí, né, já tem como levar, né? E aí, já tem como levar agora a palavra